Em 2016 a novinha evoluiu, anki chupava pirulito, hoje chupa é chibio Em 2016 a novinha evoluiu, anki chupava pirulito, hoje chupa é chibio Chibio, 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 chibio Chibio é uma bala, não confunda com quem não viu Chibio, 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 chibio Chibio é uma bala, não confunda não viu Chibio, chibio, bibio, 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 bibio Bipio é uma bala, balinha Em 2016, a novinha evoluiu Que chupava pirulito, hoje chupa é xibiu Em 2016, a novinha em Valorio Que chupava pirulito, hoje chupa é xibiu Xibiu, 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 xibiu Xibiu é uma bala, mamãe Xibiu, 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 xibiu Xibiu é uma bala, não faz rezer não, viu? Xibiu é uma balinha Xibiu, 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 xibiu Xibiu é uma bala Xibiu é uma bala, sei que aparece com Xibiu Xibiu é uma bala, é? Xibiu, 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 xibiu Xibiu é uma bala, não confunda não, viu? Xibiu, 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 xibiu Xibiu é um pipô, o danado Poki, poki, joia Teclado envenenado Xibiu, 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 x